Você vai fazer a prova da PMC Ará? Se sua resposta for sim, cara, fica comigo nesse vídeo, porque essa questão aqui a FGV adora. Olá, eu sou o Renato e agora eu vou fazer a correção do nosso Quiz MPP, que vai para o ar toda segunda e quarta e as correções são nas terças e quintas. Então já deixa anotado para você evoluir. Então bora lá para essa questão. Olha só, deixa eu fazer minha divisória enquanto eu falo com você. Toda questão que você for resolver, você vai começar usando o que nós chamamos aqui de método dos 50, que é a primeira técnica do método MPP. Com ela, você aprende a interpretar a questão. Por quê? Porque você encontra qual o assunto está sendo cobrado, assim você já tem no mínimo 50% dela. Então vamos lá, vem comigo, ó. Como funciona esse método dos 50? Funciona em você sublinhar para interpretar. Então vamos lá, vamos sublinhar, ó. Lucas é artesão. Fabrica vassouras e certo dia levou 40 vassouras para vender na feira. Ele começou vendendo cada vassoura por R$12,00 e perto do final baixou o preço para a metade. Terminando o dia com todo o seu estoque vendido, arrecadando R$336,00. O número de vassouras que o Lucas vendeu pelo preço mais alto foi... Aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Jesus, me salva, vou deixar sua tela. Gente, preste atenção numa coisa. Você tem dois totais aqui, ó, 40 vassouras e o dinheiro. E esses dois totais estão relacionando as mesmas informações, que são R$12,00 e a metade, que é R$6,00. Toda questão que você tiver... Anote isso aí, que isso é muito poderoso e vai te salvar muito. Toda questão que você tiver, os dois totais, das mesmas duas informações, é um sistema. Sempre ou só toda vez, só toda vez vai vir nesse estilinho. Então, você tem a galera que pagou R$12,00 e a galera que pagou R$6,00. Ah, por que R$6,00, Renato? Porque a metade de R$12,00 é R$6,00. Ou seja, a galera que pagou metade, pagou R$6,00, beleza? Então, eu vou chamar a galera que pagou R$12,00 de D e a galera que pagou R$6,00 de S. Então, eu vou ter que... D mais S igual a 12. Igual a 12, não, perdão. D mais S igual a 40. Por quê? A quantidade da galera que pagou R$12,00, mas a quantidade da galera que pagou R$6,00 é igual a 40 vassouras. Agora, para achar o valor, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 12 vezes a quantidade de vassouras de R$12,00 vendidas, mais 6 vezes a quantidade de vassouras de R$6,00 vendidas, e isso vai dar R$336,00, correto? Tá aí. Agora, eu armei o meu sistema. Show? Armei aqui o meu sisteminha. Zero trauma. Armei o meu sistema. Tá? Ficou feio essas chaves? Eu não sei fazer chaves, né? Tá bom. Vai ser assim. Armei o meu sistema. Agora, família, deixa eu te dar um super poder aqui, beleza? Armei ali. Por que 12? A quantidade de R$12,00 mais a quantidade de R$6,00 vai dar 40 vassouras. Agora, cada um que pagou R$12,00, para eu chegar no total, eu vou pegar R$12,00 vezes a quantidade de pessoas que compraram de R$12,00, mais R$6,00 vezes a quantidade de pessoas que compraram de R$6,00, que é D&S. Agora, o grande poder é esse aqui. Presta atenção. Cara, se você estiver numa equação aqui, você tem duas equações, na real, e der para simplificar, cara, simplifica. Aqui, dá para dividir todo mundo por 6. Olha que lindo. Olha que lindo que vai ficar. Vai ficar D mais S igual a 40. De cima, mantém. 12 dividido por 6, 2D, mais 6 dividido por 6 dá 1. Aí vai ficar S. 336 dividido por 6, galera, isso daí vai dar 56. E olha como facilitou a nossa vida isso. Isso deixou a nossa vida muito melhor, mas muito melhor. E aí eu continuo com o meu sistema aqui. Tá? Continuo com o meu sistema. Galera, você pode usar o método da Mulher Maravilha, que a gente ensina no grupo dos 5% dos alunos da PMC. Já vou te explicar o que é isso. Mas aqui, cara, tu pode ir direto. Como toda vez que tiver S, S, cara, diminui o maior do menor, que já cai na resposta. 2D menos 1D dá D. S menos S dá 0. 0 igual 56 menos 40, 16. Acabou. Então, sempre, só toda vez. Só toda vez que tiver letra e letra, diminui o maior do menor. Diminui. Letra com letra igual, com letra igual, já cai na resposta. E é justamente, ele quer a galera do mais alto, que é o D. Marco V da vitória, letra D. Fora isso, use o método da Mulher Maravilha. Mas, Renato, o que é o método da Mulher Maravilha? É o que nós ensinamos dentro do nosso grupo dos 5% do nosso curso da PMC Ará. Se você está vendo aqui, galera, e vai fazer o concurso da PMC Ará, cara, quer dar o próximo passo? Porque usar o raciocínio lógico para você ser aprovado? Então, está aqui. O nosso curso da PMC Ará é o que você precisa. Tem toda a teoria com exercícios, muitos exercícios, mas exercícios da FGV está completasso. Cara, se você quer, envia mensagem para o Júnior. Envia essa mensagem. Quero PMC Ará, tá? Quero PMC Ará nesse WhatsApp, tá bom? Você vai mandar nesse WhatsApp. Vai mandar essa mensagem no WhatsApp. 21, deixa eu pegar aqui que eu não sei de cabeça. Eu sei que é 97029. Deixa eu ver aqui. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Rápido, rápido. 97029. 9443. Você vai mandar essa mensagem. Quero PMC Ará, tá? Para o Júnior. É o WhatsApp do Júnior. Tá legal? E ele vai te mandar o link, vai te auxiliar com tudo da PMC Ará. Cara, chegou a hora de você realizar seu sonho de ser policial militar do Estado do Ceará. E a gente pode te ajudar. Saber raciocínio lógico é o que vai fazer a diferença, porque ninguém vai estudar. Muita gente não vai estudar, porque acha que não é capaz. Primeiro, aquele edital, aquele conteúdo do edital, você lê, lê, lê e não entende nada. A gente estrecha ele para você. Então, não perde tempo. E vê a mensagem para o Júnior. Quero PMC Ará, que a gente vai mandar para você o link, para você entrar na família MPP no grupo dos 5%. Mas, Renato, o que é grupo dos 5%? Pessoal, 95% do nosso conteúdo é gratuito e de qualidade. E 5% é o nosso melhor conteúdo. Então, só entra para o grupo dos 5% quem está realmente comprometido com a aprovação. Porque lá você tem o nosso suporte. Você vai ter todo o passo a passo do método. Se você está comprometido, vem com a gente. Tamo junto. Para cima deles. Até a próxima questão. Esse foi o nosso quiz. Um abraço.